Bom, galera, agora já foi feito aí o teste no transformadorzinho, né? Agora vamos ver o consumo dele em aberto, né? Como é que vocês vão medir aí, ó? Ponteira de prova no comum ali, né? GND no negativo. Ponteira de prova preta. E a vermelha, onde tem o ampere, né? Escala de ampere. E é só deixar o invençor desligado, sem nada, né? Sem nada, só chegar aqui no disjuntor. Segura aqui pra mim. Só chegar aqui, galera, ó. Veja bem. Olha só, viu? É. Só chegar aqui, galera, olha. Fazer isso aqui, ó. É porque aqui tá meio ruim. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, viu? Tá meio ruim pra segurar, mas é só fazer isso aqui. Ó. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, viu? Aqui é meio ruim, mas vamos ver. Vamos ver. Aí, vamos ver. Aí, ligou o invençor, né? E olha o consumo, galera. Olha o consumo em aberto Desse transformador toroidal, ó. 330 miliamperes, viu? Isso aqui é 330 miliamperes. Bem econômico, viu? 328, olha. 330, 328 miliamperes, viu, galera? Miliamperes. Toroidal é outra coisa, cara. Bacana mesmo. Isso aí foi um testezinho básico pra vocês É... Ver aí como é que se mede a amperagem, né? É isso aí, galera. Agora eu vou... Vou acompanhar o vídeo aqui, vou desmontar ele aqui. E vou mostrar pra vocês Como é que ele ficou bem enrolado, esse transformador. Porque a pouco eu retorno. Olha aí, galera. Olha o transformadorzinho aí, como é que ficou. Chique, show de bola. Aí, ó. Ah, danado ali, ó. Tá achando pouca bagunça aqui, ó. Aqui é bagunça, viu? Pronto, esse aqui já preparei lá A outras, né? Outros fios do outro. Aí. Tá aí, safada. Essa danada, viu? Já tá... Tá balufa. Ó, essa é reganinha, né, irmão? Bom, galera. Aqui já é a lâmpada série. Eu vou ligar aqui, ó. Já tá ligado aqui, né? Essa lâmpadazinha série aqui. Vou ligar aqui, ó. Vocês veem que... Não acende nada aqui, cara. Deixa eu só... Só ligar aqui pra vocês verem. Com a mão só fica difícil. Bom, vou ligar aqui, ó. Liguei. Deixa eu ver se eu... Consegui ligar. Pronto. Liguei aí, ó. Vou apagar a luz aqui. Vocês vão ver que não... Nada, nada. Não acende nada. Nada. Tá vendo? Nada, nada. Se eu pegar aqui e der um curto aqui, ó. Ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui que não... Deixa eu encaixar direito aqui. Pra vocês verem. Pronto, galera. Agora encaixei aí, ó. Não acende nada. Nada. Ó. Deixa eu dar um curto aqui. Vocês vão ver, ó. Ó. Vou dar um curto aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá. Vou dar um curto aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vocês veem que tá ligado na lâmpada série. Não acende nada aqui, ó. Ficou bacana mesmo. Nesse enrolamento aqui, eu coloquei 67 metros. Mas aí eu coloquei 68, né? E quanto mais, melhor, né? Ficou bacana. Aí eu usei aquela mesma ideia, né? De usar aqui, esse conectorzinho aqui, ó. Que aí eu já venho com outro aqui, né? Como é alumínio. Alumínio não pega soda. Aí aqui vem com outro ali de cobre. Botou, apertou. Show de bola. Fica preso. Invençorzinho aí, bacana, com esse transformadorzinho. E eu gosto de insolar com esse... Depois eu primeiro insolo com essa bicha aqui todinha, né? Insolo todinha. Esse papel aqui. Aí depois por cima eu passo só uma camada dessa aqui. Eu acho bom que fica bem bonito o transformador, né? Fica bem bacana. E é isso aí. Vocês veem aí o... Transformadorzinho ficou bacana. E essa é a danada. Essa danada tá achando um pouco aqui a bagunça. É isso aí. Valeu.